O que é isso? 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 É uma grande conseqüência O que é isso? O que é isso? O que é isso? Testa? Não? Obrigada. orus A CIDADE NO BRASIL 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 Amém-me na Sérônia de Raim Amém-me na Sérônia de Raim Amém-me na Sérônia de Raim Son excelência a Jôpolo prévido A Sérônia de Rôlão de Bambu Amém-me na Sérônia de Raim Amém-me na Sérônia de Raim Amém-me na Sérônia de Raim Je ! Je suis sorti la nuit Para darme no sério verre E como todos os anos A rencontre n'estes neves pas A gole na Sérônia de Raim Amém-me 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 na Sérônia de Raim A luta da noite ela me manquera Filho, que ele manda no Gabão Ação simbari 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 Eu estou em frente Meu cigarro na boca E minha chave se confundir Eu whether meu trabalho Ação simbari Ação simbari Ação simbari Ação simbari Ação simbari Vadir Ação simbari ychas Ação simbari Ação simbari Queridos en kato o a Elas eram quatro, seis horas longe de mim E todas as meninas voam de nução da cousine Chegue de loger, prende-se no pontu Toi, c'est bebê, toi, ma cousine chapote Oui, ma cousine marie, et elle, c'est ma cousine irregue Merde-se-en Alors, on est si no chão, chão, si no chão Chão, pôler, pôler, pôler Jusqu'à s'enferm sur ma terre À ma mine de haut, on fait comme un Et nous voilà, c'est le chumel de l'hôtel La panthéra On a secqué les fous de la nuit DJ Sleil Le champagne a fulé, fulé, fulé Jusqu'à s'enferm sur ma terre À ma mine de haut, on fait comme un Et nous voilà, c'est le chumel de l'hôtel On a secqué les fous de la nuit Où d'onkt Tu l'applaudissements Tras morts et pédules Jusqu'à s'enferm sur ma terre 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 Pôler E eu cheio de um banquês para o seu fome Ela vive como um jovem, ela vive com a vida A minha fé, ela não é o que não é a vontade Mas a tua mão, mas a tua mão, mas a tua mão Não há mais a vida, oh bebê Não há mais a vida, oh bebê Eu sei que o meu amor, não há mais a vida, oh bebê Seja com a mão, não há mais a vida, oh bebê Sejam com a mão, não há mais o bebê Eu não Eggor Eu já des馬 de conhecer o bebê Eu conheço perco E eu impossible para isso Eu não ter muito bem, mas aみたい Olhe pedafrado um dois Até o meu amor, não예? é mais verde mas as Tchau! Mãe, Mãe, Mãe. 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 Mãe, Mãe, Mãe.